Lote número 2, Corolla GLI 1.8 automático, 14 e 15 na cor prata, carro completo, ar, direção, vida e trava, câmbio automático, documento de rodar na mão, transferência em até 30 dias, Corolla GLI 68 mil quilômetros rodados, oferta inicial de 41,5, eu tenho na internet, quem vai 42, 42 mil reais ao próximo lance, 42 eu tenho na sala, quem vai 500, 42 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma 42, eu já tenho, quem vai 42 e 500, está na sala, quem vai 43, 43 mil reais ao próximo lance, quem me confirma 42,5, eu já tenho 43, está na sala, vai 500 e 500 eu já tenho, vai 44, 44 eu tenho na sala, vai 44, 500 e 500 eu já tenho, vai 45, 45 mil reais ao próximo lance, quem me confirma 44,5, eu já tenho, quem vai 45 mil, 45 está na sala, vai 500, 45 mil e 500 reais eu já tenho, vai 46, 46 mil eu já tenho, vai 500 e vou vender 46 mil aqui na sala, dou-lhe uma 46 mil reais, dou-lhe duas sem interesse 46 e 500 eu já tenho, vai 47, 47 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 46 e meio eu vou vender dou-lhe uma 46 e meio, dou-lhe duas sem interesse 46, 750 no carro, está na sala, vai 47, 47 mil reais ao próximo lance, quem me confirma 46, 750 e vou vender, dou-lhe uma 46, 750, dou-lhe duas 46, 750, 47 eu tenho lá, vai mais 250 e vou vender 47 mil dou-lhe uma, dou-lhe duas 47 mil, vendido a 47 lote 5 ponto HLX 1.8 2009, 2010 na cor cinza, carro completo ar, direção, viditrava, documento na mão e manual do proprietário oferta inicial de 9 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500, 9 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma, 9, eu já tenho, quem vai 9 e 500, 9 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma no ponto HLX 1.8, ano 2009, modelo 2010, na cor cinza, 9, 250 eu tenho na internet, 500 está na sala, quem vai 750, 9, 750, 10 eu tenho na internet, quem vai 10, 250, 10 mil e 250, é o próximo ano 250 eu tenho na internet, 500 está na sala, quem vai 10, 750, 10 mil e 750, 10 mil e 750 é o próximo lance, quem me confirma, 10 e meio, eu já tenho, quem vai 10 e 600, 10 mil e 600 reais ao próximo lance, quem me confirma, 10 e 6, dou-lhe uma, 10 e 600, dou-lhe duas, 10 mil e 600, condicional aqui na sala, número por favor lote 19 agora, também está na tela, Renault Logan Express 1.6, ano e modelo 2009 na cor branca carro completa, carro completa, ar, direção, vidro e trava, documento na mão, oferta inicial de 5 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500, 5 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma, 5, eu já tenho e 500, está na sala, quem vai 6 mil, 6 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 5 e meio, eu já tenho, quem vai 6, Renault Logan Express 1.6, ano e modelo 2009 na cor branca, completo, 750 eu tenho na internet, vai 6 mil, 6 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 5, 750, 750, 6 mil, eu tenho na sala, quem vai 6, 250, 6 mil, 250, é o próximo lance, quem me confirma, 6 mil, eu já tenho 6, é condicional, eu preciso de 6 e meio para aprovar, 250 eu tenho na internet, vai 500, 6 mil, 250 eu tenho na internet, quem vai 6 e 500, e 500 está na internet, quem vai 750, 6 mil, 6 mil, 6 mil, é o próximo lance, quem me confirma, 6 mil, 750, é o próximo lance, quem me confirma, 6 e meio, vou vender na internet, dou-lhe uma, 6 e meio, dou-lhe duas, sem interesse, 6 e 600 no carro, 6 mil e 500, vendido na internet, 22, 22, Hilux, cabine simples, 4x4, chassi, motor a diesel, ano e modelo 2006 na cor branca, com documento na mão, oferta inicial de 17,5, eu tenho na internet, quem vai 18, 18 mil, reais ao próximo lance, quem me confirma, 17,5 mil, eu já tenho na internet, 17,5 mil, vou vender, dou-lhe uma, 17 mil e 500, dou-lhe duas, 17,5 mil, vendido na internet, Lote 26, Corsa Wind, sedã, 4 portas, ele é um 2001, ele vem na cor branca, já vem com documento de rodagem, na mão, IPVA 2020, está pago desse, está pago desse carro, dois mil, dois mil, dois mil reais, eu já tenho na internet, dois mil e 500, é o próximo lance, quem vem comigo, a dois e meio, dois mil, eu já tenho, já tenho a tela piscando para mim, a duzentos e quenta reais, o lance, eu estou falando do Corsa Wind, sedã, quatro portas, dois mil e um, essa máquina, que já vem com documento de rodagem, na mão, step, mais vidro filmado, dois mil, eu já tenho na internet, quem vem comigo, a dois, duzentos e cinquenta, dois mil e zentos e cinquenta, é o próximo lance, quem vem comigo, dois mil, dois mil, dois mil, eu estou condicionando esse carro, eu preciso de mais quinhentos reais para aprovar a venda dele agora, vai sair por dois e quinhentos, já tem o lance de cem reais aqui na minha tela, está piscando para mim, o lance de cem e cem reais, agora, duzentos e cinquenta já entrou, já entrou antes de virar o duzentos e cinquenta, dois mil e zentos e cinquenta, e vou vender na internet a dois e zentos e cinquenta, vou vender a dois e zentos e cinquenta, dois e meio, é o próximo lance, vai levar, e quinhentos, é lance senhor, e quinhentos eu vou vender aqui na sala então, dois mil e zentos e vou vender aqui na sala, o Corsa Windy, sedã, quatro portas, dois e meio, dois e uma, é do senhor, dois e meio, já tenho a tela piscando agora sim, a cem reais o lance, dois e seiscentos, é o próximo lance, seiscentos eu também já tenho na sala, quem vem a dois e setecentos, dois mil e setecentos, é o próximo lance, quem vem comigo, dois e seiscentos e vou vender aqui na sala, dou-lhe uma, dois e seiscentos e vou vender o Corsa Windy, dou-lhe duas, alguém interessa a dois e setecentos no Corsa, dois e seiscentos, vendido novamente, lote vinte e oito, Ford Fox SE 2.0, sedã, automático, quatro portas, ele é um dois mil e dezesseis, apenas setenta mil quilômetros rodados, ele é flex, vem na cor prata, já vem com o manual do proprietário, mais documento de rodagem aí na mão, sai andando hoje com esse carro daqui, completar-se com câmbio automático, banco de couro, ar, direção, viditrava, rodas, liga leve, sensores de acionamento traseiro, retrovisores elétricos, IPVA 2020, está pago desse carro, trinta e três e meio, eu já tenho na internet, trinta e quatro mil, é o próximo lance, quem vem comigo, a trinta e quatro mil, pode consultar sua FIP agora, trinta e três e meio, está barato, trinta e três e meio, eu tenho na internet, trinta e quatro mil, é o próximo lance, quem vem comigo, a trinta e quatro mil, Ford Focus SE 2.0, sedã, quatro portas automático, dois mil e dezesseis, apenas setenta mil quilômetros rodados, já vem com o manual do proprietário, mais documento de rodagem aí na mão, IPVA 2020, está pago desse carro, trinta e três e meio, eu já tenho, já tenho a tela piscando para mim, a duzentos e cinquenta reais o lance, trinta e três, setecentos e cinquenta, é o próximo lance, quem vem comigo, a trinta e três, setecentos e cinquenta, trinta e quatro mil reais, é o próximo lance, quem vem comigo, a trinta e quatro mil, está na sala, trinta e quatro mil, vai, duzentos e cinquenta, trinta e quatro, duzentos e cinquenta, é o próximo lance, quem vem comigo, e está barato ainda, trinta e quatro mil, eu já tenho aqui na sala, trinta e quatro, duzentos e cinquenta, é o próximo lance, quem vem comigo, trinta e quatro mil, dou-lhe uma, trinta e quatro, O pai autorizou, está vendido a R$ 34.000, não. Vou, autorizou a venda a R$ 34.000. R$ 34.250, é o próximo lance. Quem levanta a mão para mim? Vou vender a R$ 34.000 aqui na sala. R$ 34.000 e vou vender. Dô-lhe uma. R$ 34.000. Dô-lhe duas. Alguém interessa a R$ 34.000? R$ 250.000 no Fox. R$ 34.000. Vendido. E R$ 34.000 eu tenho na internet. Vai R$ 200.000? Já bati uma tela. R$ 34.000, perdão. R$ 34.000 vendido. Próximo lote, lote 30. Cobalt LTZ 1.8 automático, 14 e 15 na cor prata. Carro completo. Ar, direção, viditrava, mais câmbio automático. Documento na mão e manual do proprietário. Oferta inicial. R$ 25.500. Eu tenho na internet. Quem vai R$ 26.000? R$ 26.000 é o próximo lance. Quem me conferirá R$ 25.500. Eu já tenho R$ 26.000. Está na sala. Quem vai R$ 26.000? R$ 26.000 está na sala. Quem vai R$ 26.500? Eu já tenho R$ 27.000. R$ 27.000 é o próximo lance. Quem me conferirá R$ 26.500? Eu já tenho alguém mais R$ 750.000. R$ 26.000. R$ 750.000 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 26.000? R$ 750.000? Eu já tenho R$ 27.000. Está na internet. Quem vai R$ 27.250? R$ 27.250.000 é o próximo lance. Quem me conferirá R$ 27.000? Eu já tenho alguém mais R$ 27.100.000? R$ 27.100.000 é o próximo lance. Quem me conferirá R$ 27.000? Eu já tenho alguém mais R$ 27.100.000? R$ 27.000. R$ 27.000. R$ 27.200 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 27.100 é condicional, eu preciso de R$ 27.600 para aprovar. R$ 27.100. Dou-lhe uma. R$ 27.100. Dou-lhe duas. Sem interesse, R$ 27.200 no carro. R$ 27.100. R$ 500 eu tenho na internet, quem vai? R$ 27.600. R$ 27.600 é o próximo lance, quem me confirma? Mais um lance de R$ 100 eu vendo, R$ 27.500 está na internet, quem vai? R$ 27.600. R$ 27.600 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 27.500. Dou-lhe uma. R$ 27.500. Dou-lhe duas e vou vender a R$ 27.500 na internet. Dou-lhe uma. R$ 27.500. Dou-lhe duas, R$ 27.500. Vendido na internet. Lote 35 está aqui na esteira. Zafira Elite 2.0 automática 2009. Ela é flex, vem na cor preta. Já vem com o manual do proprietário, mas documento de rodagem aí na mão. Carro completaço com câmbio automático, banco de couro, computador de bordo, rodas, liga leve e ar, direção vir de trava. E PVA 2020 está pago desse carro também. R$ 9.000 é oferta inicial, quem vem comigo de R$ 9.000. R$ 9.000 é oferta inicial na Zafira Elite 2.0 automática. R$ 2.009 com banco de couro, manual do proprietário. Documento de rodagem aí na mão, R$ 9.000 eu tenho na internet. R$ 9.500 é o próximo lance, quem vem comigo é R$ 9.500. R$ 9.000 vai R$ 500. R$ 5.500 eu também já tenho aqui na sala R$ 10.000. É o próximo lance, quem vem comigo é R$ 10.000. Câmbio automático, banco de couro, computador de bordo, rodas, direção vir de trava, retrovisores elétricos. E PVA 2020 está pago desse carro, R$ 9.500. Eu já tenho aqui na sala, quem vem comigo R$ 10.000. R$ 9.750, já quebramos de R$ 250 em R$ 250. R$ 9.750 eu tenho na internet, vai R$ 10.000. R$ 10.000 eu também já tenho na sala R$ 10.250. É o próximo lance, quem vem comigo. R$ 10.000, eu já tenho aqui na sala R$ 10.250. É o próximo lance, quem vem comigo é R$ 10.250. R$ 10.000. Doli uma. R$ 250.000 eu tenho na internet R$ 10.500. É o próximo lance, quem vem comigo é R$ 10.500. R$ 10.250. Doli uma. R$ 10.000. R$ 250.000. R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000. Sem interesse em R$ 10.500 no carro. R$ 10.250. Condicional na internet. R$ 70.000. Fox 1.0, quatro portas. R$ 2010, 2011 na cor azul. Carro com direção hidráulica IPVA 2020 pago. Oferta inicial de R$ 9.500. Eu tenho na internet, quem vai R$ 10.000. R$ 10.000 é o próximo lance, quem me confirma R$ 9.500. Eu já tenho quem vai R$ 9.750. Está na internet, quem vai R$ 10.000. R$ 10.000 é o próximo lance, quem me confirma R$ 9.750. E vou vender na internet. R$ 9.750. Doli uma. R$ 9.750. Doli duas. Sem interesse, R$ 10.000 no carro. R$ 10.000. Eu já tenho quem vai R$ 10.250. R$ 10.250 é o próximo lance, quem me confirma R$ 10.000. Está na internet e vou vender R$ 10.000. Doli uma. R$ 10.000. Doli duas. Sem interesse, R$ 10.100 no carro. R$ 10.000. Vendido na internet. R$ 10.000. R$ 78.000. Agora sim, está aqui na esteira. Loto 78 é o Corsa Max 1.8, quatro portas 2009. Ele é flex, vem na cor prata. Já vem com o documento de rodagem aí na mão. Direção hidráulica mais step. R$ 5.500. Eu já tenho na internet quem vem comigo a R$ 5.600. R$ 5.600. É o próximo lance, está na sala R$ 600. R$ 700. É o próximo lance quem vem comigo a R$ 5.700. R$ 5.600. Eu já tenho aqui na sala quem vem comigo a R$ 5.700. Está na internet, vai R$ 800. Também já está, vai R$ 900. R$ 5.900. Também já tenho R$ 6.000. É o próximo lance quem vem comigo a R$ 6.000. Corsa Max 1.8, quatro portas 2009. Já vem com o documento de rodagem aí na mão. Direção hidráulica mais step. R$ 5.900. Eu já tenho na internet R$ 6.000. O próximo lance quem vem comigo a R$ 6.000. Já vem com o IPVA. R$ 2.020 pago nesse carro. R$ 5.900. É condicional, precisa de mais R$ 100 para provar a venda. Mais R$ 100 está aprovada a venda desse carro. R$ 5.900 e R$ 6.000 eu tenho na sala e vou vender aqui na sala R$ 6.000. Está na sala. R$ 6.000 está na sala e vou vender. R$ 6.100 está na internet. Já tem R$ 100. Perdão, R$ 6.000. Eu tenho na sala R$ 6.100. R$ 200 eu já tenho na internet. Vai R$ 300. Vou vender na internet a R$ 6.200. R$ 2.1. R$ 300 eu também já tenho. R$ 6.400 é o próximo lance quem vem comigo. A R$ 6.400. R$ 6.300 e vou vender. R$ 2.1. R$ 400 eu também já tenho. IPVA 2020 está pago nesse carro. R$ 6.400 e vou vender na internet. R$ 2.1. R$ 6.400 e vou vender. R$ 2.2. R$ 500 eu também já tenho. R$ 6.600 eu também já tenho R$ 700. É o próximo lance quem vem comigo. A R$ 6.700. R$ 6.600 e vou vender na internet. R$ 2.1. R$ 6.600. R$ 6.600. R$ 2.2. Sem interesse em R$ 6.700. R$ 6.700 no carro. R$ 6.600. Vendido na internet. R$ 6.700. R$ 6.700. R$ 5.700. R$ 6.700. R$ 6.700.